O Piscite, o da poltrona, Criança Esperança, olha só, a cachoeira do Trindade, do Riozito, é, essa aqui não é bica, essa aqui já é mais chance. O povo aí, olha lá o macho man aí, ó, faz muque, faz, ai, au, sai fora, ô, cachoeira, cachoeira do Trindade, cachoeira com erotismo.